Esses corredores guardam história. A história do mundo, da UFSM e das pessoas que passaram por aqui. 50 anos atrás, era inaugurada a Biblioteca Central no Campo Sede. De lá pra cá, o espaço contribuiu na formação de profissionais de diversas áreas do conhecimento. Mas a biblioteca não é apenas uma parte da história da Universidade. Com o passar dos anos, ela se adaptou às necessidades das pessoas e se manteve importante para o funcionamento da instituição. A Biblioteca, no seu conceito, tem o livro e tem o Teca do espaço de guarda de livros. Mas não é só isso e a gente sabe. É um local de inspiração, de criatividade, é um local de interação entre as pessoas, os saberes e o conhecimento. Então, é um ambiente que se propõe a acolher a comunidade acadêmica e também as pessoas da sociedade que possam vir aqui para aproveitar os serviços. Hoje, a Biblioteca dispõe de um acervo de 370 mil exemplares, entre livros, revistas, dissertações, teses e outras publicações. Diariamente, mil pessoas circulam pelo local e, para atender a todos, são 40 servidores divididos em seis setores. A estrutura oferece lazer e entretenimento através de jogos de tabuleiro e quebra-cabeça, além de possuir espaços de descanso e estudo. A gente aqui na Biblioteca Central também trabalha muito nesse paradigma do acesso, do espaço de convívio que a gente está proporcionando para a nossa comunidade, do acesso que precisam de materiais informacionais, pesquisa, enfim. Então, eu vejo a Biblioteca permeando todos os locais da nossa Universidade. É um paralelo entre a parte acadêmica, a parte da extensão, a parte da pesquisa, que a gente tenta fazer e abraçar aqui dentro da Biblioteca Central. Há 50 anos, o reitor fundador José Mariano da Rocha Filho idealizou uma biblioteca que estivesse à altura da primeira universidade pública do interior do Brasil. Sua estrutura, inspirada no movimento modernista, tem como característica valorizar a relação das pessoas com o ambiente. A arquitetura moderna é baseada principalmente por uma racionalidade na construção da edificação, atendendo de forma muito precisa o programa de necessidades e a funcionalidade do uso do prédio. Um ambiente mais resguardado para o acervo, um ambiente mais fenestrado com os pilotis marcando o acesso e área de convivência e um outro ambiente mais resguardado com controle de iluminação solar, que é feito pelos brizes, ou nas fachadas com menos insolação, com janelas em fitas, proporcionando, então, assim, os ambientes de estudo e concentração dos alunos. Obras como essa, presentes no campus da UFSM, fazem da cidade universitária um modelo de referência para a arquitetura moderna. Nossa biblioteca, ela foi construída entre o período de 65 a 1972, no ano da sua inauguração, e ela faz parte de um contexto brasileiro, na época, vamos chamar assim, da terceira geração da arquitetura moderna, que era o período áureo, na verdade, da arquitetura moderna brasileira. Esse período transcorreu entre 1945 a 1978, mais ou menos. anos. Então, o próprio campus da Universidade Federal, ele também foi criado neste período, mesmo intervalo de tempo da construção de Brasília, por exemplo. E um prédio que tem como característica dar funcionalidade aos seus espaços deve garantir o acesso pleno a todos. A Biblioteca Central conta com serviços que contribuem para a inclusão e acessibilidade na UFSM. Como a questão do acesso à informação para nós, bibliotecários e equipes de bibliotecas, é muito importante, a gente desenvolveu esse espaço aqui com uma parceria, um projeto com a Coordenadoria de Ações Educativas e a gente dispôs as pessoas no ambiente térreo, ou seja, mais acessível, mobiliário adaptado, computadores com leitores de tela, com NVDA, com lupas eletrônicas para pessoas com baixa visão e toda uma circulação que permite os não obstáculos a essa circulação e o acesso à informação. Para cá, vieram também o acervo Braille e os audiobooks. Então, esse espaço está aberto não apenas para a comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade e temos parceria já com a Associação Deficientes Visuais de Santa Maria. A biblioteca coordena dois serviços essenciais para o funcionamento da instituição, o Portal de Periódicos e o Manancial, que reúnem a produção científica da Universidade. A internacionalização da Universidade através da biblioteca se dá de diversas formas, mas uma extremamente impactante que faz aparecer o nome da Universidade em todos os países do mundo. A própria estatística dos motores de busca mostram isso. É o acesso ao que se produz na Universidade através desses portais e repositórios que a gente tem para expor o conteúdo para todos. E isso é bem interessante porque estimula a nossa produção acadêmica à medida que vai tendo visibilidade, vai ganhando visibilidade. E a discussão sobre aqueles pontos que estão sendo abordados nos trabalhos acadêmicos, nos trabalhos científicos, isso também, com essa projeção, acaba tendo um debate maior, uma discussão maior, uma conceituação maior e isso é bem interessante para a nossa comunidade. E aí